Tanto é que até hoje Regina Duarte, de fato, não assumiu cargo algum na Cinemateca. O que não é tão falado assim é que é uma situação dramática e de maior preocupação a crise da Cinemateca brasileira, que está ameaçada de fechamento pelo governo e de corte de eletricidade por falta de pagamento. Além disso, os funcionários da Cinemateca, ligados à Associação Roquete Pinto, que faz a gestão da entidade, entraram em greve no dia 12 de abril, se eu não me engano, porque eles não recebem os salários. Ah não, eles entraram em greve no dia 12 de junho agora porque eles não recebem desde abril esse salário. Portanto, há quase três meses. Sobre essa situação, sobre a importância da Cinemateca para a preservação da história, da cultura de audiovisual brasileira, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, Carlos Roberto de Souza, que é também pesquisador de cinema, professor da Universidade Federal de São Carlos e ex-funcionário da Cinemateca. Também está com a gente a cineasta Tata Amaral, que também faz parte dessa conversa. Carlos, Tata, tudo bom? Bom, você é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigada. Olha só, eu vou pedir para o Carlos, na verdade, começar explicando um pouquinho o porquê da Cinemateca se encontrar nessa situação então dramática, com falta de recurso, com crise entre a Associação Roquete Pinto e o governo federal, que parecem estar em negociação, mas assim criando vários problemas para a gestão, de fato, da Cinemateca e do patrimônio que a Cinemateca cuida no momento. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho dessa situação, Carlos, por favor. Bom, primeiro, eu quero agradecer para vocês. A Cinemateca vinha vivendo um estado de pré-crise, digamos, pré-crise absoluta, desde 2013, mais ou menos, em crises administrativas. Na época, a Cinemateca tinha uma direção própria, tinha um quadro de funcionários públicos que eram estáveis, mas a partir de 2013 a situação foi se devingolando, porque não havia mais concursos públicos, o pessoal começou a se aposentar, que eram funcionários antigos, como eu, por exemplo. E o governo, e aí a Cinemateca era ligada à Secretaria do Audiovisual, eles decidiram que a melhor coisa, isso na linha do que vinha sendo aprovado pelo poder público, de terceirizar as coisas. Então, o jeito de terceirizar foi entregar a gestão da Cinemateca à CERP, que é a Associação Cultural e Educativa, Roquete e Pinto, que tinha com o MEC um contrato de gestão da TV Educativa. Na época, isso foi faz alguns anos, resolveu-se que a Cinemateca podia entrar de carona nesse contrato de gestão da CERP com o Ministério da Cultura. e a Cinemateca entrou. No final de 2019, o Ministério da Cultura simplesmente cancelou o contrato com a CERP, ou seja, algumas instituições que estavam ligadas à CERP, entre outras a TV e a Cinemateca Brasileira, ficaram no vácuo, digamos assim, ficaram sem, porque o governo cancelou e com uma dívida, o governo tinha uma dívida da CERP do ano de 2019 e parou de pagar, simplesmente suspendeu o contrato de gestão e é isso que provocou essa crise absoluta. Agora é uma crise absoluta porque a CERP, durante alguns meses, ainda janeiro, fevereiro, arcou com salários, com pagamento de vigilância, limpeza, energia elétrica e depois, assim, eu não vou pagar mais. Então, aí, a primeira coisa, certamente, eu não sei se ela vai me dizer mal ou não, o que suspendeu foi o pagamento do funcionário. E agora, com essa coisa, essa ameaça de corte de energia elétrica, por exemplo, é uma coisa exatamente dramática. O acervo que conseguiu, a gente inaugurou o depósito climatizado em 2002, o acervo que estava em bom estado conseguiu ser estabilizado nos depósitos climatizados que dependem, basicamente, de energia elétrica. se corta de energia elétrica, por pouco que seja, que seja um dia, um meio-dia, uma das grandes, da curta dos olhos da cinemateia, é o acervo que está o conservado o acervo, que é para desestabilizar a gravação do acervo. Claro, eu queria que a Tata Amaral falasse agora um pouquinho sobre a importância do trabalho da Cinemateca, de guardar esse arquivo histórico do cinema. Eu queria que você falasse um pouco, para alertar, inclusive, as pessoas que nos acompanham, sobre como é importante o trabalho exercido pela Cinemateca. É fundamental, primeiro, porque lá estão imagens brasileiras, as primeiras imagens brasileiras realizadas no Brasil, os primeiros filmes, não só brasileiros, do mundo todo, mas, enfim, a nossa memória audiovisual está lá. E, principalmente, a memória antiga, os filmes antigos são os mais delicados, muitos deles de nitrato, que qualquer instabilidade de temperatura, eles entram em autocombustão. Então, é seríssimo, né? A questão, o cuidado com a conservação do acervo, em especial esse acervo antigo, é muito sério. Um parênteses, nesse momento, eu vi, sábado, um filme sobre Alice Giblash, que é a primeira cineasta a realizar filmes narrativos no mundo. E esse filme vai atrás dos filmes dela e chegam na biblioteca do Congresso norte-americano, e lá tem um acervo em nitrato, que, inclusive, ninguém pode entrar, de tão instável e tanto que eles cuidam. Agora, este acervo, para você ter uma ideia, o Congresso guarda imagens norte-americanas, para a gente ver a importância que é preciso se dar, é preciso que a gente dê e reconheça ao acervo de um país. Agora, além dessas imagens antigas que permitem a gente ter acesso à nossa história, tem o fato de que a Cinemateca, além de armazenar, ela cuida e recupera os acervos. E, para fazer isso, para recuperar um filme de nitrato, que hoje você nem consegue projetar mais, você precisa passar ele para outra, transferir, fazer um transo é para outras mídias, digital, película, que é a melhor forma de se guardar. E isso é feito com pessoas especializadas, eu não posso chegar lá e achar que eu vou fazer isso. Você precisa formar profissionais, e nós brasileiros formamos profissionais. A sociedade brasileira formou esses profissionais, que são altamente especializados. Compramos, o Ministério da Cultura comprou equipamentos de ponta que precisam ser usados e conservados, e estão lá correndo risco também com esse sucateamento. Agora, além de tudo isso, além de guardar o acervo, além de preservar o acervo, que não é só de filmes, é também jornais, fotografias, tem o fato de que esse acervo, ele precisa ser mantido vivo. Como é que você mantém um acervo vivo? Permitindo aos pesquisadores o acesso, para isso você tem que ter a documentação totalmente organizada, hoje em dia digitalizada, para que a gente não precise manusear um jornal da década de 30, falando da Cléudia Verberena, que é a nossa primeira assinata, brasileira, mulher, por exemplo. Então, você precisa tornar o acervo acessível, e acessível aos pesquisadores, mas também ativar esse acervo na vida, na memória, e no coração das pessoas. E você faz isso através de mostras, de publicações, enfim. Então, esse trabalho que envolve a Cinemoteca, ele é muito complexo. não é só guardar lá, pagar a conta de luz, deixar meia dúzia de funcionários. É um trabalho de... É muito intenso e ele é permanente. Cuidar, preservar, recuperar e ativar o acervo. Além disso, a Cinemoteca, ela também, com as suas... E os seus funcionários, com a sua expertise, eles podem ajudar em outros acervos, né? Eu recentemente soube que a Cinemoteca prestou auxílio ao acervo da Raab. Por quê? Porque são pessoas que estão lá, super especializadas e que podem fazer isso, né? Então, é muito importante. Agora, a parte do acervo histórico passado, recentemente, nos últimos anos, existe uma contrapartida obrigatória para todos nós, produtores, que acessamos recursos públicos para produzir nossas obras, que estão vinculadas no cinema, na televisão, no carro. Nós temos pura obrigação mandar para a Cinemoteca uma cópia intacta das nossas obras, na época do filme, em filme e agora em digital. Então, você precisa ter pessoas lá que recebam a cópia e atestem que ela está completamente íntegra e que ela vai servir à memória futura. E nós queremos isso. A gente acha muito bom que isso seja feito. Nesse momento, eu tenho 13 episódios de uma série para depositar na Cinemoteca e estou aguardando que isso possa acontecer. Neste exato momento, eu tenho o interesse de licenciamento de um filme meu, feito em 2000, que eu preciso tirar da Cinemoteca, digitalizar e colocá-lo à disposição do público, através do licenciamento para uma televisão, e não tenho como fazer isso. Isso só eu. Tangerina. Imagina a quantidade de produtores que precisam encerrar legalmente os seus processos. A gente só encerra quando deposita o carimbo e o recibo da Cinemoteca. recebia a sua obra. É só assim que a gente encerra um projeto com recursos públicos. Então, você vê a importância que se deu recentemente à Cinemoteca, à necessidade de preservação, do acervo, aos trabalhadores da Cinemoteca e ao audiovisual brasileiro também. Claro. A gente está recebendo alguns comentários superinteressantes. Deixa eu dar uma lida em alguns aqui. Olha, o Galdino Lima falou esse governo odeia também a cultura. Faldemiro Lorena falou o abandono da Cinemoteca parece uma tragédia anunciada, como a do Museu Nacional. Socorro Alves falou um povo sem cultura, sem memória, facilmente dominado. É tudo o que esse governo quer. Nem nesse sentido, Carlos, eu te pergunto, até fazendo uma ponte com esses comentários, essas críticas ao governo, há vontade política para essa retomada da Cinemoteca? Porque, inclusive, pelo que eu andei lendo, há algumas alternativas nesse impasse entre a SERP, a Associação e o Governo Federal. E daí as alternativas seriam a abertura de um novo edital para a gestão da Cinemoteca por uma outra empresa e daí com recursos escassos que talvez não permitiriam essa continuidade dos trabalhos. E uma segunda possibilidade é a reabsorção da Cinemoteca pelo Estado, conforme alega o Ministério do Turismo, implicaria, daí, talvez, realmente, no fechamento, a princípio, até 2021. Então, assim, se trata muito de vontade política nesse momento. sem dúvida, é uma questão de vontade política. Eu queria muito ouvir o Carlos depois, porque ele é uma pessoa que tem uma experiência enorme, como trabalhador da Cinemoteca, especializado como historiador e como autor que ele é. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, é uma questão política. eu acho que o que está se batalhando agora é para que a SERP siga mais algum tempo, até o ano que vem, se responsabilizando pelo pagamento dos funcionários, pela manutenção do acervo, mas que a sociedade discuta imediatamente e se responsabilize pela Cinemoteca. A Cinemoteca é um bem público, portanto, o Estado é responsável por ele e o governo que está na administração do Estado, ele tem que se responsabilizar pela Cinemoteca. É uma questão óbvia, é um bem público, quem é responsável por ele é o Estado, que tem que ser responsabilizado mesmo. A SERP, ela pode administrar ali mais um pouquinho, mas é o Estado que tem que impor as regras para qualquer administração, seja ela terceirizada ou não, eu acho que é o Estado que tem que cuidar. Carlos já voltou, a gente tem a conexão com ele? Ainda não. Não. Teremos. Tá bom, a gente está conectando com o Carlos Roberto de Sousa, também quero ouvir ele, que é ex-funcionário da Cinemoteca, trabalhou por muito tempo, é pesquisador do cinema, vai falar um pouquinho sobre também. Tá, tá, inclusive você participou de uma manifestação que teve recentemente na Cinemateca, né? Os artistas estão mobilizados para a retomada do que era a Cinemateca e nas redes, mobilizados nas redes, tem um vídeo, inclusive, circulando com um chamado para a retomada da Cinemateca, para que seja dada atenção para a Cinemateca e também manifestações presenciais que aconteceram na Cinemateca. A gente está com a Tatamara ou também caiu a conexão com ela? Voltei. Opa, você ouviu o que eu disse? Do ato, né? Isso, isso, queria que você falasse um pouco sobre isso. Está acontecendo uma campanha online e atos, inclusive, presenciais na Cinemateca, né? É, exatamente. Tem vários movimentos, tem uma frente pela Mariana em defesa da Cinemateca, tem a Cinemateca Acesa, que é um coletivo de pessoas da sociedade civil que estão ali batalhando pela Cinemateca e divulgando essa causa e sensibilizando a sociedade para o fato de que a Cinemateca, a nossa memória, está correndo risco e divulgando a importância da Cinemateca, mas também tem parlamentares, está se construindo frentes parlamentares, seja na Câmara Municipal de São Paulo, seja na Câmara de Vereadores, seja na Alespe, para discutir saídas efetivas, eficientes e permanentes para a Cinemateca. Hoje mesmo eu vi um post da Laís Bodansky dizendo que o município também está interessado em ajudar a cidade de São Paulo, Laís Bodansky é uma cineasta e também e ela é diretora-presidenta da SP Cine, que é a nossa agência de cinema, mas sem dúvida é uma questão que precisa ser discutida e resolvida imediatamente, porque a gente não quer a Cinemateca só lá guardar. Olá, eu vim fazer um convite para você, para você entrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br. Os filmes digitalizados das cineastas mulheres, por exemplo, que o ano passado eu fiz uma série chamada As Protagonistas, precisei ter acesso aos filmes dirigidos por mulheres e não estavam todos acessíveis. Os funcionários fizeram de tudo para nos atender, atender a Eloá, a nossa pesquisadora, a Thais, enfim, a Ilka, com os materiais todos, porém, muita coisa ainda não está digitalizada, então, isso precisa de investimento. Então, a gente quer andar para frente, a gente não quer andar para trás e não vamos andar para trás, a Cinemateca não vai se incendiar, é, como se comentou ali, é sim uma desgraça anunciada, mas que a gente tem como interromper e vamos interromper, porque é muito sério, né, a gente já sofreu trauma do Museu Nacional, isso não vai acontecer de novo, a gente já sabe o que pode acontecer com acervos mal cuidados. Claro, e emergencial também por conta dos salários dos trabalhadores que precisam ser pagos, dos salários atrasados aos três meses, é inconcebível essa situação, é claro. Vamos dar uma olhada, a gente não conseguiu de fato conectar o Carlos por enquanto, vamos dar uma olhada nesse vídeo que circula nas redes dessa frente de artistas que tem falado sobre a importância da recuperação da Cinemateca. Roda pra gente. A Unidade Cinematográfica Brasileira representada por suas entidades vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda, que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das nossas imagens domésticas, das famílias, filmes de todos os gêneros, todas as bitolas. Programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos cem anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema ao longo da sua existência. O trabalho de restauro desenvolvido pela Cinemateca é considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo. No entanto, estamos assistindo a inaceitável deterioração de suas funções que já atingiu um patamar absolutamente incompatível com a sua importância. Técnicos valiosos e especializados foram demitidos e as atividades foram reduzidas drasticamente. Entre outras coisas, isso se refluiu na subutilização dos equipamentos de ponta, frutos de vultuosos investimentos que correm o risco de sucrateamento. Faz tempo que a Cinemateca está numa grave crise financeira e não recebe os recursos governamentais necessários para o seu pleno funcionamento. Desde abril, está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz que pode ser cortada a qualquer momento. Essa campanha inclusive está rodando aqui na TVT durante a programação. Se você acompanha, você já deve ter visto ela rodando. E eu vou pegar esse gancho da Espoladora que falava sobre os salários dos trabalhadores. Tem um site de financiamento coletivo que é o benfeitoria.com barra trabalhadores da Cinemateca. É um site que você pode fazer uma contribuição. É um site realmente que está angariando fundos para o pagamento emergencial de salários para as pessoas mais necessitadas. Então, entre. A gente tem aqui na tela para colocar benfeitoria.com barra trabalhadores da Cinemateca. Tatá, uma pena. A gente não conseguiu reconectar com Carlos Roberto de Sousa, mas acho que conseguimos passar a mensagem, passar o recado, falar um pouquinho sobre essa situação da Cinemateca e alertar a população sobre esse, de certa forma, descaso pelo qual a Cinemateca está passando. Agradeço demais a sua participação. Muito obrigada, Tatá. Obrigada a você. Que bom que a gente pôde falar aqui. Tomara que vocês chamem de novo o Carlos para que ele possa contar as novidades que vão acontecer nos próximos dias. Essa é uma pauta muito importante. Muito obrigada pelo espaço que vocês nos deram.